Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vim aqui pra mostrar essa make bafônica que minha amiga fez em mim. E outra, deixa o seu like, comenta, compartilhe com as amigas e se embora pra ver as fotos maravilhosas. E antes das fotos vem o vídeo dessa make bafônica. E aí galerinha, vamos gravar hoje um vídeo de make simples para tirar fotos Tumblr. Venha conosco. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, eu que te quema. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, ten cuidado que te quema. Que pienses mais em mim, de lo que penso em ti. Tratas de mantenerte no fogo, e te deixo seguir. O no tienes claro que sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero, sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, ten cuidado que te quema. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero. Eu sou teu veneno, controlando teu corpo, eu sou teu veneno. Estás jogando com o fogo, ten cuidado que te quema. Que quede claro, si tú te portas bien, yo te lo voy a dar. Como nunca te he mandado, no te equivoques. Cuida el terreno, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo, una vez que tú siembra en otro suelo. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero. Sou teu veneno, estás jogando com o fogo, ten cuidado que te quema. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo, tu me das o que quero. Eu sou teu veneno, estás jogando com o fogo, ten cuidado que te quema. Porque eu sou teu veneno, controlando teu corpo.